Já vai longe Só me resta a lembrança desses tempos que vivi Saudades de ti, saudades de ti, é o que resta dessa paixão Saudades de ti, saudades de ti, vai gritando o meu coração Saudades de ti, saudades de ti, é o que resta dessa paixão Saudades de ti, saudades de ti, vai gritando o meu coração Sei que de nada vale gritar para desabafar Só vou conseguir que se cales se me voltas a amar Meu coração já se cansa dessas saudades de ti Saudades de ti, saudades de ti, é o que resta dessa paixão Saudades de ti, saudades de ti, vai gritando o meu coração Saudades de ti, saudades de ti, é o que resta dessa paixão Saudades de ti, saudades de ti, vai gritando o meu coração Saudades de ti, saudades de ti, é o que resta dessa paixão Saudades de ti, saudades de ti, vai gritando o meu coração Saudades de ti, saudades de ti, é o que resta dessa paixão Saudades de ti, saudades de ti, vai gritando o meu coração Saudades de ti, saudades de ti, é o que resta dessa paixão E aí, o que resta dessa paixão O que é isso?